Estou tranquilo. Quatro? Quatro? Vim. Seu senhor cão Olha ele, olha ele, esse Partiu o Rivaldo, para o pé esquerdo Partiu o Rivaldo, bateu Cê é louco, cachoeira Tá tranquilo, eu cheguei até agora Chegando agora Atrasadão Topada da hora ele veio aqui Tá bom então Eita porra Tchau 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 Diga, diga onde é que você está, você fica aí me arrudeando. Opa, que porra! O que é isso, hein? Loco, cinco pessoas tropeçou aí nesse mesmo lugar. Que louco! Vou sair daqui, esse lugar deve estar maldiçado. Que louco! Porra, desculpa aí, mano. Porra, não quis sair, você está batendo aí. Desculpa aí, mano, desculpa aí, viu? No mesmo lugar aí. No mesmo lugar, no mesmo lugar aí. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Todo mundo está caindo aí, todo mundo está caindo. Eita! O que é que tem aqui? 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 Errou! Tá bom, tá tranquilo. Errou! Errou! O Nath jogou, jogou! Sim, mas cadê tu? Merda! Foi aqui, foi aqui Meu Deus do céu, Berg Cadê? 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 Traz aonde? É só... Cadê? 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 Errou! Oi! Oxi! Que porcaria, hein? O cara é cada coisa que chega a ser piada É só atingir o ací Merda! Que porra é essa, Batalha? Eu disse a dor. Eu daria amarelo por simulação. Sim, em cima aí. É, mas eu tenho que chegar aí, né, pô? Pra ver, ele vai fazer o serviço assim, hein? Já peguei. Oxi! Uh! Desculpa, moço, foi mal aí, viu? Morre, diabo! De novo? Merda! Puxa, que porra! Vergonha! Vergonha! Ó! Por que você tá olhando pro chão aí, hein, boi? Malícia, malícia! De novo? Mas eu tô chutando aí, pô! É triste, mas... É a vida! Vocês colocaram o negócio aí pra cá aí, pô? É só o que é aqui. É só o que é aqui. Olha vocês mandando de mim aí, né? Não tem ninguém dá pra cá de mel! 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 É mentira! Colocaram nada menor! É estranho, é? É estranho, é? É estranhoком que foi ai! Por um dia, por um dia... Má sharing on Посidem o ruim no a retreat você vai voltar. Hããããããã Зем. Hããããããããã? Ay, te arromba-se, ôs vela. S some too,哪. Que nojo Que nojo Que nojo Permite a적iar Enferno, viú Então m Arrado oooo Errou! Passa o pessoal! Consegui, velho! Não sei não, eu tropeçou! Tá bem, foi? Olha! O que? Vai lá, bati o negócio aí! Opa, meu amigo, desculpa, meu amigo! Não, é coisa que acontece! Oi? Não, mas desculpe... Você não se machucou em nada! Desculpe aí, meu amigo! Vamos pra onde, caralho? Oita porra! Isso aí, isso aí é óbvio, né? Eita, menina! Foi isso aí, menina! Foi isso aí, menina! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Não, 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 não! Não, não, não! Como é que eu vou chegar... Acertou! Acertou! Ah, miserável! Ai, tem que morrer o patinete aqui, hein? Me derrubaram aqui, ó! Tem que matar uma porra dessa! Tá morrendo! Essa é besteira! Cachorro, bandido, safado de neto! Cachorro, bandido, safado de neto! Cachorro, bandido, safado de neto! Errou! Deixa eu passar isso aí! Tá bom, né? Tá certo! Meu Deus, eu dei meu pé! Tô duro! Eita, sua! Que bom, já tá aí! Ai, cara! Este elemento cara de pau! Colocaram o que aí? Eu cheguei três pessoas ali na caída aqui! Eu cheguei três pessoas, duas porém e dois rapazes! Ai, moça! Acho que eu quebrei o pé! Eu vou no hospital, lasquei meu pé! Monecão do posto, tá maluco, tá doidão! Puta merda, velho! Cama, rato! Tô chegando aí agora, velho! Vou levar uma topada da hora aqui agora! Cama, rato! Cadê vocês? Tô chamando vocês aqui! Meu Deus! É o montante! Cama, rato! Cama! Tome essa rodinha pra gente! É ti, bestinha, que tu não sabe nem andar. Ela vai te tomar no curra. Vai estar aí em cima que eu pego, pô. Vai, eu já estou chegando, pô. Errou! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui é uma pegadinha. Olha lá, a câmera escondida ali. Deixa eu maior a atenção, porque eu me levo aqui ali. Eu vi duas bolsas para só fazer. Ele está amarrado. É, pegadinha, está todo mundo junto aqui, pô. Pegadinha não, se o Claudinho estiver de máquina, você só vai marcar a cara, você vai retiro. É isso aí, Rafael Chocolate. Beleza? Cadê a porra? Estão dando dedado em mim aqui. É isso aí, Tobias. Gravei esse vídeo aqui, porque vocês gostaram muito do último. Gravei com essa turma gigante aqui agora. Essa turma que deu uma força. Vou deixar o Instagram e o canal de todo mundo aqui na descrição. Então, segue lá. Eles deram essa força, vamos dar essa força também. Não esquece, deixa o like. Que com 100 mil likes, a gente volta aqui para a parte 3. Beleza? É isso aí. Se inscreve aí. Valeu. Até o próximo. Foi!